Música Dan Galeria apresenta a primeira exposição do grupo colaborativo belga Labo. Labo é uma sigla de Laboratório de Construção. O título da exposição Escrita, Pintura, Cálculo e Decodificação sintetiza um pouco do conceito do processo criativo do grupo e que dá sequência ao conceito iniciado na década de 60 das novas tendências que veio também da arte concreta e da Bauhaus de explorar as várias vertentes da arte incluindo a arquitetura, arte, cálculo, a geometria, a abstração, a escrita e a decodificação. Música 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 Música